Olá pessoal, bem-vindos a mais um guia de Baldur's Gate 3, aqui eu vou mostrar pra vocês o meu Asterion, a build que eu faço é uma build muito simples, mas ela é muito poderosa, tá? Então o Asterion é um ladino e ele tem uma coisa legal que é o ataque furtivo e a gente deve sempre tentar usar o ataque furtivo tá? Vamos lá então Aqui as perícias que ele vem, assim, se você for usar ele pra diálogos, apresentação e persuasão podem ser interessantes, né? Ou até intimidação, manipulação Eu acho legal a percepção aqui, mas eu não conseguiria colocar um ponto teria que tirar de furtividade e prestidigitação que eu acho importantes Então talvez eu poderia até pôr um ponto aqui em investigação, intuição mas isso aqui não vai importar muito, né? O importante é aqui nos atributos dele, então vamos dar uma zerada Então aqui a gente... eu começaria com 16 de destreza e a força 8 dá até pra usar, se você quiser usar 10 seria legal também E a gente tem que pôr mais um ponto aqui, eu colocaria em constituição pra gente ter uma constituição um pouquinho mais razoável E aí eu sinceramente, eu acho que se você não vai usar o personagem pra diálogo carisma 10 é suficiente, daria até pra tirar um pouquinho de carisma se você quisesse mas eu não gosto de deixar muitos abaixo de 10, já tem a força aqui, né? A inteligência... bom, eu colocaria 12 aqui pra ficar com 16 de constituição, tá? Porque a gente vai ter aqui os testes, né? De resistência à magia E aí assim ficaria interessante Tá faltando... ah, tá faltando um ponto aqui pra eu colocar Um pouquinho mais de força aqui, sobrou um ponto Bom, então vamos lá na parte de upar, né? No level 2 a gente ganha umas ações muito interessantes que é de se esconder, essa daqui é fantástica A gente vai tentar se esconder em todo turno pra conseguir um ataque furtivo A disparada é legal porque vai dobrar a velocidade de movimento Então é legal a gente usar... e são ações bônus, né? E tem o desengajar, que se algum inimigo chegar em você perto Porque essa aqui é uma build ranged Então o desengajar aqui é muito importante Não tem escolha nenhuma, né? A classe é simples, mas ela é muito eficiente Aí, no nível 3 a gente vai escolher então a nossa subclasse E aí eu achei que o ladrão é o melhor, tá? Então ele libera aqui uma ação bônus adicional Então a gente vai ter duas ações bônus por turno E aí a resistência de dano de queda é só um bônus, né? Então vamos assim Nível 4 Um talento novo Bom, gente, aqui a gente tem duas opções Ou você aprimora a habilidade pra chegar com a sua destreza até o 18 Ou a gente poderia pegar o Franco Atirador O Franco Atirador ele vai fazer Primeiro, seus ataques à distância não vão receber penalidade de terreno elevado Então você não vai ter desvantagem quando você tá atirando por baixo Isso é legal, mas o legal mesmo é o outro aqui Os ataques à distância com armas nas quais você é proficiente Possuem uma penalidade de menos 5 Isso é péssimo, vai reduzir demais a sua chance de acerto Só que causa um dano adicional de 10 Então você vai causar 10 a mais de dano Só que você vai errar bastante E aí você pode desativar essa opção Eu não vejo porque desativar essa opção pra ganhar só ali o negócio do terreno elevado Então no level 4 isso daqui é uma faca de dois gumes Você vai causar 10 a mais de dano nos ataques quando acertar Só que você vai errar muito mais Eu só recomendo você colocar isso daqui se você tiver bastante maneiras de aumentar a sua chance de acerto Tipo com buffs e tal Eu sinceramente eu testei no level 4 e eu não gostei Então no level 4 eu aprimoraria aqui a destreza Porque eu vou aumentar minha chance de acerto E o meu dano também Então a gente vai aqui e fica com 18 de destreza Agora pro level 5 só liberou aqui esquiva sobrenatural Que vai ajudar a gente a se tancar Então quando um ataque te atinge você tá aumentando o dano Aí no nível 6 ganhamos perícias Na verdade a gente vai só mexer aqui nas perícias A gente pode tentar alterar aqui alguma coisa É sinceramente não vejo muito motivo aqui pra gente mexer Se você quiser dependendo das suas escolhas no seu jogo você pode querer mexer Nível 7 a gente vai ter mais um recurso aqui que é evasão Então você vai conseguir se esquivar de magias Então quando uma magia ou efeito causar metade do dano em um teste de resistência Ela não causa dano algum E aí se você tiver sucesso e metade do dano caso você fale Isso é legal é uma evasão de magia Aí nível 8 aí já demora um pouquinho pra chegar no nível 8 né Aí a gente ganha um novo talento Nessa etapa a gente já vai ter bastante chance de acerto Então dá pra pegar aquela lá Eu no começo eu achei que ambidestria seria legal Você pode lutar com duas armas Mesmo que elas não sejam leves ganha mais um de armadura Enquanto você usar duas armas Mas aqui é um negócio seguinte gente Eu achei que não compensa você atacar de perto com ele Porque ele é meio papel Então eu sempre ataco de longe Todas as vezes os ataques meus são de longe Então não achei legal ambidestria Então a gente vai agora pro franco atirador Aí eu recomendo que você salve antes e teste Pra ver se você realmente vai gostar Se não vai reduzir muito sua chance de acerto né Porque você vai ganhar um menos 5 Mas aí já vai ter arma encantada Já vai ter proeficiência Então eu acho que aqui é a hora que compensa fazer isso Aí no nível 9 ganhamos uma ação nova né Furtividade suprema Aí você fica invisível Esse aqui é perfeito Só que tem que tomar cuidado que é uma ação Então você vai trocar o ataque pra se esconder completamente Nível 10 Caso chegar até o nível 10 né Bom legal No nível 10 a gente tem mais um Aqui eu acho que é a hora da gente chegar com a nossa destreza até 20 E aí vai ficar perfeito Então o máximo que a gente chega de atributo com os talentos é 20 Então a gente tá no máximo E aí o personagem tá extremamente forte No nível 11 a gente vai ganhar aqui talento confiável Quando você faz um teste de habilidade com a perícia Que você é proficiente O resultado mais baixo que você pode obter no dado é 10 Então vai melhorar bastante essas rolagens nessas situações Se por algum motivo você chegar né No nível 12 Aí a gente poderia Ó Aqui a destreza não vai mais Você poderia distribuir dois pontos por aqui Ou Gente aqui assim É o último level Tá Então aí você teria que escolher Se você vai realmente usar alguma coisa Aqui ó Aqui ó Você não vai conseguir Tá Não adianta escolher alguma Que você vai Pegar mais um ponto de atributo Você não vai conseguir passar de 20 Tá Bom aí É gente É totalmente opcional Não tem tanta coisa assim Que eu tô achando interessante aqui A gente poderia pegar Alguma coisa aqui Pra aumentar Aí você vê o que você usa mais no seu personagem Mas sei lá Eu Eu colocaria Alguma coisa aqui Pra deixar o personagem um pouquinho mais forte Mas é o último level né gente Bom gente Eu tô aqui com o Astéria um pouquinho mais fraco Pra conseguir mostrar pra vocês um combate Como que a gente pode Trabalhar aqui nos combates com ele né Então eu tô usando assim Uma coisa bem básica Eu tô usando essa bota aqui Que eu peguei É legal que ela dá passo nebuloso Então a gente pode ir pra qualquer lugar do mapa Com isso E a gente não vai ficar preso Não vai cair Uma arma básica aqui Daqui eu não vou usar o que importa Aqui na arma Seria algum tipo de bônus Que vai dar Dá pra equipar duas Dependendo da arma Eu tô usando uma besta aqui Só pelo dano mesmo Isso daqui também É Ah isso aqui é legal Que tá dando sempre dois De dano a mais E funciona no ataque à distância Esse anel aqui é super legal Que dá furtividade E pretis de digitação E detectar pensamentos não Aí essa luva aqui Ela me dá mais dois de dano Com ataques à distância Não importa que arma que seja Então vai aumentar o meu dano aqui também Eu tô usando aqui Uma armadura só pra dar furtividade E eu tenho um capacete aqui Que eu achei legalzão O visual dele né Nesse personagem aqui Eu peguei O status de De reduzir A chance de acerto Pra aumentar 10 de dano Por isso que eu tenho 16 de destreza No level 8 Eu aumentaria pra 18 Então eu não acerto Tanto assim E aí na luta Pode ver que Eu Eu tô agachando aqui ó Eu agacho No início da batalha Pra ver Aonde que o inimigo Tá Enxergando E aí Eu separo Normalmente eu separo Asterion do resto do grupo né Então a gente poderia Tentar começar com um ataque furtivo aqui Então olha aqui ó Eu tô com 75% de chance 94% Então eu posso tentar Dar hit kill Né Não vai dar um hit kill aqui Obviamente né Mas Iniciar a luta Com um ataque furtivo A gente poderia Usar aqui Algum veneno Alguma coisa Do tipo né Né Pode ser ó Esse aqui é interessante E aí a gente tentar Um ataque furtivo aqui Pra causar Muito dano E aí Beleza Entrou todo mundo na luta Vou chegar com a Laezel aqui E tentar Ficar num range Próximo da galera Aqui tem uma coisa Muito interessante Que é Aqui ó Eu não tenho mais vantagem Tá Aí esse daqui Tá com vantagem Por quê? Porque a Laezel Ela tá no alcance Mili Desse inimigo Então eu tenho vantagem Então eu vou sempre procurar Fazer ataques furtivos Tá bom gente? E tentar Ó Eu tenho duas ações bônus Então eu tenho que tentar Fazer essas ações bônus Então Usar alguma coisa Aqui Tá Seria interessante Eu tentar me esconder Dar uma Uma disparada Um desengajar Mas aqui Aqui eu não tô precisando Porque eles nem chegaram A me ver ainda Mas seria uma Uma coisa interessante De se fazer E agora ó Eu vou chegar aqui No range Desses inimigos Pra dar vantagem Pro Astéreon Novamente Então pode ver Que o gameplay Do Astéreon É bem simples Só que Ele é muito poderoso Ele vai Causar um estrago Tremendo No grupo Bom gente Esse daí então Deu um exemplo Assim básico De como é o gameplay Ele é muito simples Mas é muito bom Não subestime o Astéreon Tá isso aí Muito obrigado Deixa o seu like Até a próxima Tchau